E aí J.Petter Segura essa muleque E nós tem condição Ter carrão, ter motão E nós tem condição Ter carrão, ter motão Porque quando nós passa de ornete De tarde no sol não falta a Juliette E de noite pião de teto solar E as piranhas segurando as minhas garrafas Que eu tô na vibe e já tô embrasado Eu sei que logo menos vou passar ali o saco Nessas piranhas, nessas cachorras Nessas piranhas, nessas cachorras Que nós botam o peru Mas tem que ser com tuca Que nós botam o peru Mas tem que ser com tuca Nessas piranhas, nessas cachorras Nessas piranhas, nessas cachorras E nós bota o peru, mas tem que ser com tuca E nós bota o peru, mas tem que ser com tuca E nós tem, e nós tem, condição E nós tem, e nós tem, e nós tem, e nós tem, e nós E nós tem, e nós tem, e nós tem, e nós tem, e nós Porque quando nós passa de ornete, de tarde no sol não falta a Juliette E de noite, pião de teto solar, e as piranhas segurando nas minhas garrafas Que eu tô na vibe e já tô embrasado Eu sei que logo menos vou passar ali o saco Nessas piranha, nessas cachorras Nessas piranha, nessas cachorras Que nós bota o peru, mas tem que ser com touca Que nós bota o peru, mas tem que ser com touca Nessas piranha, nessas cachorras Que nós bota o peru, mas tem que ser com touca